A cidade de Cabaceiras, no Cariri e Paraibano, está de luto. Às 12h40min do domingo, 19 de junho de 2022, faleceu José Nunes Araújo Neto, o conhecido Zé de Sila, aos 76 anos de idade. Ele estava internado no Hospital de Trauma de Campina Grande desde o último domingo de 11 de junho. Vamos falar mais sobre essa enorme perda em instantes, logo depois de pedir a você que clique nesse botãozinho vermelho aqui de inscrever-se para participar do canal onde as informações do Nordeste chegam primeiro. Ative também o sininho que fica ao lado para receber as notificações das notícias que chegam frequentemente por aqui e também você pode considerar deixar aquele like bacana, que ajuda muito no crescimento do canal mais nordestino do YouTube. Combinado? Então clique aqui e depois de abertura vamos à notícia. Então rapaz, o paraibano Zé de Sila faleceu no domingo, 19 de junho, em Campina Grande. Ele tinha 76 anos e estava internado desde o dia 11 de junho no Hospital de Emergência e Trauma da cidade de Campina por múltiplas causas, como insuficiência cardíaca e renal. Zé participou de programas de televisão e filmes como O Alto da Compadecida, de Ariano Soassuna. O artista que também adorava contar histórias era uma figura conhecida em Cabaceiras, na Paraíba, onde a bodega dele se tornou um ponto turístico. Ele recebia os turistas vestidos com uma batina, porque, segundo ele, foi o que usou quando foi dublê do personagem Rogério Cardoso, o Padre João, no filme O Alto da Compadecida. Nas redes sociais, a prefeitura de Cabaceiras lamentou o falecimento do famoso dublê do Padre, que se tornou o astro da Hollywood nordestina, como é conhecido carinhosamente Cabaceiras. Abre aspas. Ele não encantou só viúvas, mas o público em geral que o conhecia, que o admirava e que se sentia representado pelo seu personagem. Fecha aspas. O nome Sila vem do nome da mãe de Zé, por isso ele ficou conhecido como Zé de Sila, já que é comum em cidades do interior se referir a alguém relacionando o nome das pessoas aos pais dela. O nome dele, na verdade, era José Nunes Araújo Neto, como foi dito no início do vídeo. Nas redes sociais, várias pessoas moradoras da região de Cabaceiras lamentaram a partida de Zé de Sila e demonstraram solidariedade pela família. Uma grande perda e que realmente a família de Zé de Sila tenha muita força nesse momento difícil. Aos amigos também, nossos sentimentos. E valeu por ter acompanhado o vídeo. Até o final e até a próxima notícia.